Bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser essa coisa mais linda aqui no mundo, eu achei que ficou fofo, espero que vocês gostem também, espero que vocês compartilhem o vídeo pra outras pessoas também, tá? Aprendendo aí, então, não sai daí pra acompanhar a lista de materiais e um beijão pra cada um de vocês. Vamos lá, olha, eu vou usar um novelho desse aqui, vai sobrar quase todo, ó, sobra muito ainda. Um pedaço de boneca, um resto de boneca, pedacinhos de EVA com glitter, cola quente, EVA, uns pedacinhos de EVA liso, um pedaço de cartolina. Eu vou medir aqui pra vocês verem mais ou menos o tamanho. Ó, 22,5, mas como eu vou cortar, vai ficar menor. Na hora que eu estiver fazendo na boneca, eu vou cortar aí 28,5 cm, mas eu vou cortar, não vai ficar esse tamanho. E esse aqui pra fazer o chapéu. Dois círculos com 9 cm de diâmetro. Esse daqui eu vou cortar, vai ficar bem menor, viu? Tá com 9 também, mas eu vou cortar, vai ficar menorzinho. E um retângulo com 3,5 cm por 16 cm. Como que eu sei que esse retângulo vai ser esse tamanho? Porque eu venho aqui no resto de cabeça de boneca aqui, tá só o resto, né? E vou medir assim, ó, deixando um pedaço pra me colar, ó. E vocês vão cortar 12 pedacinhos de lã com 15 cm, ó. 15, vocês vão cortar 12. Só que eu faço isso, ó. Pra ficar mais fácil pra não tá cortando toda hora, ó. Faço assim, ó, vou virando. Ó. Fazendo isso aqui. Aqui já tem 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. E 12 pedacinhos. Aí eu vou cortar. Tiro o outro pedacinho aqui pra me amarrar. Vou fazer assim, ó. Ó. E vou amarrar aqui. Vocês vão fazer vários montinhos desse daqui, ó. Vários. Desse. Agora é só amarrar aqui. Eu vou usar também manta de strass. Então. Vou amarrar. Depois eu vou cortar... Essas pontas. Mas não vou cortar agora. Que eu vou cortar só no finalzinho lá, que eu vou cortar a última assim. Então, façam aí vários. Ó. Os meus que eu já fiz aqui. Eu vou usar cola quente também. É... Eu vou pegar aqui, ó. Um pedaço de cartolina. Pra dobrar assim. Eu não tô dobrando. Tô só meio que... Encostando aqui essas pontas. E vou fazer aqui, ó. Assim, ó. Que é... O corpinho da boneca. Aí, eu vou pegar aqui a boneca. Essa boneca eu já gravei um vídeo pra vocês. Por isso que ela tá, assim, cheia de... De cola quente, ó. Mas não sai, não. Ó, eu vou encostar aqui, assim. Só que eu vou passar cola. Primeiro. Passo cola quente. Aí, eu venho com o corpinho aqui, ó. Faço assim. Topo pra cá. Já vou passar cola. Aqui também, ó. Nossa Senhora. Passo. Aqui pra cola. Grande. Aí, eu pego a tesoura. E vou acertar aqui. Aí, eu vou ver se vai ficar em pé. Se não ficar... Ah, ficou. Tá vendo? Ficou em pezinha. Se não ficar, eu ia acertar aqui novamente. Até ficar... Em pé. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Os pedacinhos de lã. E vou colar aqui, ó. 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 Vem aqui do lado, ó, cola. Vem aqui do lado e vou colar o outro. E eu vou dar toda a volta assim, colando esses minutinhos aqui. Olha, toda a volta da bonequinha. Agora eu vim com o outro e vou colar aqui, ó. Vem aqui, passo a cola. Vou pegar outro, passo a cola. Aí vai escondendo essas partes daqui, tá vendo? Essas partes que tá assim toda feia, esse vai escondendo. Essa outra camada vai escondendo aqui. Ó. Tá vendo como tá ficando a coisa mais fofa nesse mundo? Olha, fiz a segunda, agora eu vou pra última aqui, ó. A última camada eu vou colar. Agora aqui eu vou cortar pra deixar mais fácil. Ó, tá vendo? Essa daqui eu deixo assim. Aqui eu vou vim colar ela aqui. Tá, eu vou dar toda a volta. Tá pronta. Agora eu vou fazer a roupinha, a parte de cima. Eu peguei aqui, ó, quatro fios de lã. E vou colar aqui, ó. Ó, e eu venho assim, ó. Faço cola. Tá. 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 Faço cola aqui. E eu vou enrolar. Aqui, ó. Faço pequena cola aqui. Tá. Queimo o dedo também, né? Tô queimando o dedo todo aqui E vou cortar aqui, ó Eu tô achando tão linda assim Que eu não sei se eu vou colar mais os pedacinhos de EVA Tô achando a perfeição Ó, agora Ó, tô com os quatro pedacinhos aqui de fio Eu vou colar aqui Passo pra tudo e colo também aqui, ó E vou voltar Ali pra trás, ó Pronto Agora, colei aqui Vou pegar agora um pedacinho de mata Passo aqui a cola Vou vir com o pedacinho de mata Vou dar aqui toda a volta Cola aqui Agora eu vou cortar Passar um pouquinho aqui de cola E pronto, ó Então aqui já está Pronto Pronto, gente Bonequinha pronta Agora vamos para o chapéu Eu ia colar Esses pedacinhos de EVA Mas eu vou deixar Pra próxima bonequinha que eu fizer Eu vou colar Nessa daqui eu vou deixar ela Do jeito que está aqui, ó Tá vendo? Do jeito que está aqui eu vou deixar Então vamos para o chapéu agora Ó, eu vou colar aqui o chapéu Colar esse retângulo Pra fazer o chapéu Então aqui colei o retângulo Nossa, aquele dedo muito, muito Tem um furinho desse tamanho aqui Então só colocar assim, ó Se vocês quiserem, podem colocar assim Riscar com a caneta E cortar Mas eu prefiro fazer assim, ó Corto aqui Pego a tesoura E agora eu vou acertar Pra ficar redondinho Ó, vou só acertar aqui Pra ir ficando mais Redondinho esse furinho aqui Pronto, ó Pronto, ó Passei aqui por dentro Passei Agora eu vou passar a cola Vou encostando assim Ó, vou passando Colei Agora eu vou colar esse Cortei muito grande Eu vou cortar aqui Vou diminuir o tamanho dele Depois eu corto as beiradinhas Com a outra tesoura Deixa eu ver Ainda tá muito grande Eu vou cortar aqui Até o tamanho certo Pronto, cortei esse círculo Ficou com seis Cinco e meio, ó Cinco centímetros e meio Ficou depois que eu cortei Agora eu vou passar a cola aqui Nessas beiradinhas, ó E colo o meu círculo aqui E o chapéuzinho está pronto Agora pra deixar ele mais bonitinho Eu vou pegar Peraí que aqui O chão não tá passando muito aqui, ó Dá mais uma Tirar mais um pouquinho Pronto Agora eu vou pegar Um pedacinho de De strass E vou colar aqui Ó, eu vou colar Esse pedacinho de manta E vou colar Umas florzinhas aqui Deixa eu achar o chãozinho mais Vou pegar Essas duas florzinhas De pérolas E vou colar E vai ficar mais lindo ainda o chapéu Então eu faço cola E cola a florzinha Venho no outro lado E colo a outra florzinha Pego essa pérola Cola a pérola Estou passando bastante cola Porque senão não cola Porque tô colando as pérolas, né? Muita cola Nossa, achei que ficou a coisa mais linda no mundo Meu Deus do céu Que lindo, gente Muito bonitinho Agora vamos colar Na Feijurinha Na cabecinha horrorosa da boneca Esse tá ridículo Mas vocês vão ver Que coisa linda Que vai ficar agora Com esse chapéu Olha que coisa mais fofa Que vai ficar Essa boneca Gente, meu Deus do céu Olha que coisa mais linda Tem coisa mais linda no mundo Que isso não tem Então escondei Todo cabelinho feio Toda Ai, gente Fala que não ficou linda, gente Ficou ou não ficou A coisa mais linda no mundo Isso aqui Então espero que vocês tenham gostado Tenham entendido Um beijão a todos E até a próxima aula E aí E aí